Não cabe aqui dissertar como foi possível a vida co-evoluir com a Terra e não apenas assentar-se nela como um musgo em uma pedra. Vou comentar apenas brevemente sobre como essa co-evolução apresenta-se aos nossos olhos em termos de um impressionante resultado final que chamamos simplesmente de paisagem. Bueno, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. Nós, no estudo, digamos, das ecologias, das geologias, das ciências naturais, não somos os únicos a ter uma leitura da paisagem. Ou seja, do meu ponto de vista acadêmico, todo grupo humano que passa por essa Terra, hoje muito ancestrais, desde o Homo habilis, talvez, há dois milhões e meio de anos, ele, para sobreviver na Terra, tem que ter uma leitura da paisagem. A bailar com o meu amor, debaixo de tu falda, canção que se aleja, levame com você. A bailar com você. Está aí o geólogo, professor e pesquisador Rualdo Menegat e os músicos e compositores Dani Lopes e Marcelo Delacroix. E a gente começou o programa de hoje com esse pequeno trecho a respeito da paisagem. Com essa boa provocação sobre a nossa similitude, o nosso compartilhamento, mais do que similitude, com as paisagens daqui do lado, aqui do Prata, do Uruguai, da Argentina. Tantas vezes a gente trata, mesmo no canto do sul da Terra, como um lugar único. Será que isso dá certo nesse sentido de paisagem? E como assim paisagem? Também estou curioso. Já vamos ver tudo isso, porque temos aqui a presença do professor Rualdo Menegat. Muito obrigado. Eu que agradeço, Demetrio, estar aqui no teu rincão, nessa tua paisagem tão linda, e ainda mais com o teu canto. Certamente, porque, afinal de contas, nessa tradição do sul da Terra, da Argentina, do Uruguai, dos países hispanofalantes de uma maneira geral, o conceito de paisagem se aproxima muito do que eu li em um texto teu, em uma argumentação tua sobre a paisagem, tão diferente dessa ideia do senso comum, daquela que a gente olha de uma janela, de um lugar alto, que linda a paisagem, aquela coisa da pura imagem, da pura vista, enfim. E por isso eu dizia, é uma paisagem que inclui o canto, que inclui a gente, que inclui todos os elementos, como é, o que é essa paisagem? Isso é uma coisa muito interessante, porque, no sentido mais amplo, entendemos a paisagem apenas como um vistaço, como aquilo que se vê, que é representada nas pinturas, nas aquarelas, nos quadros, dos grandes artistas. Nós não vemos a paisagem como um conjunto de elementos, das rochas, das pedras, dos rios, das águas, das plantas, dos animais, dos trovões, da luz, esse conjunto de elementos que interagem incessantemente e formam a paisagem. Então, a paisagem não é só um vistaço, ela não é só um conjunto de coisas, mas ela é também a interação das coisas. E isso é muito interessante, porque tudo que se bota ou tudo que se tira da paisagem muda a paisagem. Então, cuidado. Tem uma coisa espetacular aqui que, puxa, nós estamos falando com um catedrático que tem todas as inserções, tem muitíssimas inserções institucionais de universidade, de instituições outras, enfim, um escritor, um pesquisador, mas como essa definição que ele dá, eu disse ele dá porque não é só agora, é no que se lê dele, como essa definição se aproxima do ponto de vista dos povos originários, desses caras que estão representados na paisagem desse cenário aqui de alguma maneira, como essa ideia de que tudo isso se interrelaciona e constitui conforme a paisagem, dá vida à rocha, ao rio, ao clima, a coisas que costumam ser vistas como inanimadas, como a academia, se eu posso chamar assim, nessa definição, se aproxima de um pensar tradicional. Isso é muito interessante, Demetrio, porque a paisagem, sendo esse conjunto de coisas que interagem, ela é única em cada lugar do planeta, é porque ela é constituída de memórias de rochas, memórias de vegetais, a paisagem não é um conjunto odierno, de agora, ela é o resultado de restos de coisas antigas, rochas antigas, muito antigas, rios antigos, muito antigos, vegetações mais recentes, faunas mais recentes, e nós humanos muito mais recentes, nós somos os recém-chegados na paisagem antiga, e esse conjunto de fatos que parece sempre o nosso, o de agora, o de hoje, ele é na verdade um repositório de memórias, ele é uma espécie de um DNA, e ele é diferente para cada lugar da Terra, por isso que nós temos tantas culturas na Terra, quantas paisagens, é a paisagem que produz a cultura, e a cultura assim produzida, ela também produz uma paisagem, então nós podemos falar nos Andes dos Incas, os Incas dos Andes, o Egito do Nilo, e os Egípcios, e o Nilo dos Egípcios, e assim por diante, a Amazônia dos Ticunas, os Ticunas da Amazônia, os Gaúchos do Pampa e o Pampa dos Gaúchos, é quando a cultura tem uma relação orgânica de não produzir dano, quer dizer, a paisagem, a paisagem se torna um simile, se torna um sinônimo da própria cultura, por isso que essas culturas andinas, as culturas originárias, as culturas indígenas da nossa América, elas são tão semelhantes à paisagem onde vivem, porque elas souberam ler essa memória e sua interação, de sorte que eles se adaptam tão perfeitamente a ela, de forma a não produzir dano e de forma a fazer com que a cultura siga longo, um longo período atravessando a dinâmica da terra, sim, porque quando nós como cultura, como sociedade, não sabemos ler a paisagem, nós podemos colapsar como cultura, a exemplo daqueles de Pompeia em 79 depois de Cristo com a extrusão do Vesúvio, eles não souberam ler um vulcão, não souberam entender a paisagem em que viviam, então ela irrompe na história humana como um drama, como uma tragédia, quando nós vemos as nossas culturas ameríndias de Métrio da América do Sul, nós dificilmente vamos encontrar irrupções da paisagem na vida humana, porque eles sabem lê-la, eles sabem, portanto, se precaver de riscos, se precaver de situações de fome, de situações de falta d'água, como eles entendem a paisagem. É impressionante isso, é uma ideia de consubstanciar-se com essa paisagem, afinal de contas, ser essa paisagem, e hoje, certamente, acho que o pessoal em casa já adivinhou isso, eu quando for cantar alguma coisa para todo mundo e para ti, certamente vou cantar algo de Atal O Alpajupanque, que poucos autores disseram com tanta clareza quanto ele, e isso que tu estás dizendo agora, e ele dizendo isso na sua canção popular e na sua literatura. E ele é o cara que diz assim, algo se dizem as pedras, a mim não me engana a alma, tremor, sombra, ou sei lá eu, como se conversassem. Se chama as piedras, não é o que eu vou apresentar aqui, mas é só um exemplo. Porque tu dissesse uma coisa que é muito linda, que é a ideia de que essa paisagem se define por uma memória. Isso ainda torna mais próxima da nossa definição de um ser humano, de um ser pensante de qualquer forma. E tu citas no teu texto o que pode ter surpreendido, eu estou fazendo uma provocação de leigo, de quem não pertence à academia, mas pode ter surpreendido alguém da academia. Tu citas a Pachamama dentro dessa tua argumentação. É espetacular, é um encontro muito harmônico entre academia e pensamento tradicional. Sim, Demetrio, é que nós, no estudo, digamos, das ecologias, das geologias, das ciências naturais, não somos os únicos a ter uma leitura da paisagem. Ou seja, do meu ponto de vista acadêmico, todo grupo humano que passa por essa terra, hoje, muito ancestrais, desde o Homo habilis, talvez, há dois milhões e meio de anos, ele, para sobreviver na terra, tem que ter uma leitura da paisagem. quer dizer, nós não sobrevivemos neste mundo dinâmico que é o mundo terrestre olhando apenas as estrelas. Nós precisamos saber onde tem água, quando tem água, quando tem alimentos, como eu obtenho alimentos. Então, os originários, eles tinham uma leitura maravilhosa, a ponto de que nas altitudes andinas do Peru, da Bolívia, do Chile, da Argentina, eles construíram uma imensa sociedade de 10 milhões de pessoas num lugar muito inóspito. Sim, as montanhas andinas são absolutamente inóspitas. Eu estou falando como um geólogo, geólogo que pesquisa os Andes há mais de 20 anos. E olhando esse lugar inóspito que são as montanhas, falta água, é árido, é ventoso, tem eventos dramáticos do ponto de vista de desastres geológicos, como o escorrimento de uma encosta montanhosa inteira. Então, é preciso saber viver ali. A mesma coisa na Amazônia. Amazônia não é um lugar fácil de viver, é preciso saber viver ali. E isso é uma leitura da paisagem. Pois é, quando tu falas disso, do altiplano, das civilizações andinas, sobretudo da civilização incaica, mas, enfim, das culturas andinas, que há algumas tão anteriores, a incaica, enfim, eu me lembro, tu me corrija se eu estou fazendo mal essa referência, de que há uma descoberta tua, investigação tua, pesquisa tua, a respeito do funcionamento de Machu Picchu, cultura humana, e da sua determinação pela, justamente, pela paisagem, pelo o que as pessoas gostam de chamar de ambiente. Eu acho o ambiente uma coisa que nos dá um protagonismo que a gente não tem, não é o nosso ambiente, nós estamos tudo juntos. Mas, enfim, a paisagem determinando a cultura, como tu disseste, foi a base de uma descoberta tua a respeito de Machu Picchu, que fez, que teve um impacto internacional muito interessante. Como é que é essa história? Sim, isso mesmo, foi estudando ali Machu Picchu que eu pude, então, ver como a cultura é um tete-a-tete da paisagem, é uma contraface da paisagem. quando eu procurei responder uma pergunta sem respostas há mais de cem anos, desde a descoberta de Machu Picchu, de por que eles construíram uma cidade naquela altitude. E, então, eu descobri que, se alguém me perguntasse, como geólogo, onde eu poderia construir uma cidade nos Andes, eu ia dizer que tem vários lugares possíveis, menos um. Não é possível construir cidades no fundo dos vales. E aí, alguém poderia me dizer, mas justo ali, onde tem água, justo ali, onde tem pelo menos um lugar plano para assentar as habitações, eu diria assim, justamente ali. Porque tu poderá ter água num ano, no outro, tu vai ter seca, no outro, tu vai ter uma torrente, um fluxo tão violento que vai destruir tuas casas. E são brutais as enxurradas naquelas regiões. Brutais, eles chamam-las torrenteiras. E no outro ano, poderá uma encosta inteira desabar sobre tua aldeia. E aí, não haverá sobreviventes. Então, o lugar adequado para se construir nos Andes é um lugar diferente do ocidental. É no topo dos morros, das montanhas, onde é seguro. Mas como construir ali, então, se é um maciço rochoso? E eu vim a descobrir que eles construíram cidades exatamente onde as falhas se cruzam. Porque ali onde se cruzam, as rochas já estão danificadas, quer dizer, pré-cortadas. E eles construíram, então, não fazendo uma terra planagem como nós, ocidentais. Eles construíram encravando a cidade no substrato rochoso firme. Elas não caem. Nunca ouvimos dizer que uma ruína ou uma cidade antiga dos andinos, incas e pré-incas, tenha desabado. Nunca. eu estou pensando em iruja, que é uma coisa linda em salta, que ainda é pré-cordilheira, metida na encosta exatamente da maneira como tu descreves. Isso é muito interessante por todos os aspectos, mas até essa questão de definições que tem que ser muito repensadas. Quando tu fala que essas pedras já estão, de alguma maneira, processadas, elas estão trabalhadas. A gente está acostumado a pensar em trabalho como uma ação humana sobre algo. Mesmo que fisicamente não seja só humana, mas a gente pensa em trabalho com essa definição. E ali, os caras se aproveitaram do trabalho que a natureza, que a Pátia fez. Exato, Demetrio. Aí está o cerne da inteligência, que eu chamo de cognição dos originários. Há, portanto, uma cognição, uma inteligência, um logos, um pensamento que nós chamamos técnico, de conceber a natureza como algo que possa favorecer a vida humana. E não uma vida humana que se impõe à natureza. Quando a vida humana quer se impor à natureza, ela produz dano. Quando, ao contrário, a vida humana ela reconhece facilidades na natureza e aproveita elas. Então, nós temos o pensamento agindo como, digamos, um facilitador do habitat humano. E no caso ali de Machu Picchu, eles conhecem tanto a rocha que eles acham a rocha um ser vivo também, um ente pertencente à sua paisagem. Então, eles foram capazes de construir um mundo, num mundo rochoso, inóspito, estéreo, eles foram capazes de construir uma civilização com 10 milhões de pessoas em que não havia fome, que havia cultura irrigada nos andenes das encostas vertiginosas dos Andes. É algo impressionante quando nós paramos para pensar essa tecnologia branda, essa tecnologia sem dano, e que, ao fazer isso, eles pensavam estar melhorando a Pachamama. Quer dizer, não só... Fazendo a sua parte. Exatamente. Contribuindo como integrados. Isso tem um outro aspecto muito interessante. eu vou fazer um exemplo que faz um desvio tremendo, inclusive do nível em que a gente está... do que a gente está escutando aqui. Mas quando a gente vê determinados programas de televisão que estão muito na moda, das pessoas tentando sobreviver em condições precárias na natureza, tem vários programas de sobrevivencialismo ou coisa que o valha, a gente costuma ver duas posições. Aqueles caras que querem dominar a natureza e dizem isso, e aqueles que dizem não há o que fazer, nós estamos submetidos às forças da natureza. O que tu descreveste agora elimina também a ideia de submissão. É uma interação muito altiva. Muito altiva no sentido de também não estou à mercê das coisas naturais. Não só não as domino, como também não me submeto a elas. Converso com elas. Converso com elas. Exato, porque esta não submissão é exatamente entender que essa memória, essa paisagem é uma coisa dinâmica. Por isso que... Viva. Viva. Nós podemos dizer viva. Eles diziam viva la pachamama. Se eu tivesse aqui uma canha com arruda, eu jogava um golinho no chão para a pátia, porque certamente essa é a parte mística, digamos assim. Eu faria isso por uma razão de respeito e de beleza. Como naquele carnaval, lembram? Aquele carnaval em que a gente andava com as folhas de alfavaca, de manjericão aqui, fazendo algumas dessas ritualizações. Eu tinha te prometido e para vocês todos uma canção do velho Jupan, que é aquele que dizia que um artista, que um cantor não deve fazer, um cantor popular, não deve fazer nada mais do que traduzir a paisagem. Este é o seu papel. Isso tem uma clareza muito grande a partir de um marco como o que você está nos explicando e nos ensinando aqui hoje. Eu vou fazer algo que se chama Terra Querida. Terra Querida, em que ele fala diretamente disso. Vamos lá? Uma voz bella para cantar toda a vida para cantarte Pero a mi estrella me dio este acento e assim te sinto Tierra Querida. Pero a mi estrella me dio este acento e assim te sinto Tierra Querida. Como um guijarro que se despeña, rueda a minha copa sueño e herida. Eu sou arisco como tus breñas e assim te canto Tierra Querida. Eu sou arisco como tus breñas e assim te canto Tierra Querida. Andare por os cerros selvas e lhanos toda a vida arrimando le copas a tua esperança Tierra Querida. arrimando le copas a tua esperança Tierra Querida. Me dan su fuego cálidos sondas me dan su fuerza bravos pamperos e in o misterio de las quebradas vaga a la sombra de mis abuelos e in o misterio de las quebradas vaga a la sombra de mis abuelos. lunas me vieron por esos cerros e in las llanuras anochecidas buscando el alma de tu paisaje para cantarte Tierra Querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte Tierra Querida. Andare por los cerros selvas y ya nos toda la vida arrimando le copas a tu esperanza Tierra Querida. Arrimando le copas a tu esperanza Tierra Querida. Está aí a Tierra Querida e há várias formas de buscar a alma dessa paisagem e não são só as formas artísticas e se trançam com as formas artísticas no mesmo tipo de interação de que o professor Rualdo está nos falando até agora. Eu estou me referindo a... eu vou me referir a este trabalho aqui a um texto dele que é o que eu li para nos preparar para essa conversa embora eu já o conhecesse que está nesse Nós Outros Os Gaúchos não sei se pegamos bem aqui em que em que ele faz uma 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 argumentação que é acadêmica que é técnica se a gente preferir mas simultaneamente tem algo extremamente lírico extremamente comovido extremamente literário e num desses momentos ele fala sobre algo que é muito caro a nós aqui nessa região que é o conceito de Pampa a palavra Pampa o significante Pampa eu queria que tu falasses algo sobre esse livro sobre esse trabalho e se tu quiseres algo também sobre essa questão do Pampa é muito bacana um plano imenso com muitos rios com muitos rios com matas com montanhas íngremes sim nós temos um interior do Rio Grande do Sul onde corre o Rio Camacuã de uma beleza impressionante a serrinha do Sudeste a serrinha do Rio Grande do Sul a quem vê aquilo ainda bem que tem essa variedade toda exato e essa variedade não é a variedade nem do Pampa nem do Chaco que é uma extensão do Pampa ao Norte então nós temos uma paisagem se quisermos chamada Pampiana mas que não é o Pampa Argentino então nós devemos olhar com maior cuidado a nossa paisagem porque ela é uma paisagem muito mais rica do que simplesmente uma tábua de uma mesa um tabuleiro plano e ao mesmo tempo se nós não lermos essa paisagem nós podemos produzir danos não podemos ajudar a multitude de culturas que tem no nosso estado a também serem acolhidas e respeitarem essa paisagem e se sentirem identificados por ela é um lugar comum daqueles dos quais a gente não pode escapar porque carregam uma verdade na boca imensa que esse o que nós ouvimos nessa conversa breve que está terminando infelizmente mas em algum momento nós vamos continuar tem uma aproximação muito feliz entre a sofisticação e a simplicidade esses conceitos a gente conseguir enxergar esses matizes todos de uma certa maneira extremamente simples e de outras de outras formas nos abre universos nos abre mundos nos abre discursos nos abre história memória professor Rualdo Menegate muito obrigado eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teu rincão esse rincão tão plural e que é uma grande referência para digamos todas as culturas da nossa querida pátria grande América do Sul nós alegres pela sua presença pela dignificação desse pedaço de paisagem aqui a gente vai para o nosso intervalo de sempre mas antes claro chama o cavalinho vamos levar a palavra uma voz bela quem a teria para cantar-te toda a vida mas a minha estrela me deu esse assento e assim te sinto terra querida como um seixo que se despenca roda meu verso sonho e ferida eu sou arisco como tuas brenhas e assim te canto terra querida andarei pelos serros selvas e plenos toda a vida acercando versos a tua esperança terra querida me dão seu fogo os ventos sondas me dão sua força os ventos pampeiros e no mistério das quebradas vaga a sombra dos meus avós luas me viram por esses serros e nas planuras anoitecidas buscando a alma da tua paisagem para cantar-te terra querida la vida la vida la es pena tajo sin remedio é andar de noite por la senda larga e ande son coyullos os tristes recuerdos la vida la es canto de los hombres solos alba que no llega vida que no es vida donde as palavras son como son como esos vientos que mueven un mundo de cosas perdidas yo no quiero cantar la vida la porque es canto triste es dolor y ausencia corazón y caja yo quisiera cantar algo alegre para engañar el alma pero me parece que el sentir que siento es para la vida la es para la vida la tú eres la flor de mí la flor que vive aquí en el brocal del pecho ese rincón que guardé pa' ti ay vidita fue así cuando yo me perdí a la sombra de un cebo vida ay mi amor se prendo de ti amada ya la lluvia riegue de amor nuestro sino ay ojalá que el viento te traiga siempre conmigo linda flor de anahí dama del isiri flor que crece silvestre frente al rumor del sauce del jir cántame una canción que arrulle que arrulle mi corazón zambita y en su verso dame un malillo de cebo en flor amada amada ya la lluvia regue de amor nuestro sino ay ojalá que el viento te traiga siempre conmigo amada ya la lluvia regue de amor nuestro sino ay ojalá que el viento te traiga siempre conmigo ojalá que el viento traiga siempre estos caras por aquí me botaron en un servicio extra aquí mas que que momento coerente bonito quem dice são vocês se es bonito o nojo mas que momento coerente que momento lógico a gente vida aquela conversa sobre a paisagem e as paisagens sobre o que há de constante de comum no nosso território e o que não é tão assim e a gente vai buscar e fabrica essas conexões e as constrói e as imagina e agora receber aqui o Dani Lopes e o Marcelo Delacro muito obrigado obrigado a ti né Demetro sempre Prazer participar do teu programa E poder cantar para o público Do Cantos do Sul da Terra E aí com meu amigo Chegado de Montevideo Muito obrigado Sempre me sinto Bem-vindo Em estes gaúchos Del norte, porque nós somos gaúchos De mais do sul Esses são os caras que dizem que a gente é do norte Somos gaúchos do sul Vocês são gaúchos do norte E eu sempre me sinto muito bem Recebido É uma coisa muito legal que o pessoal que está Assistindo, vou usar uma palavra que eu usei Esses dias, o pessoal gostou O pessoal que está maratonando Cantos do Sul da Terra na TV Ou que, enfim, está com a memória em dia E assistiu desde o início É sócio-atleta do Cantos Vai lembrar que nos primeiros programas Num dos primeiros programas O Marcelo Delacroix esteve aqui Falando de uma série de coisas, de uma série de trabalhos E a gente falou muito, ele falou muito Sobre o seu trabalho com o Dani Lopes E agora, não tinha como não aproveitar a cruzada dos caras por aqui Esse vento que os trouxe Para falar do Canciones Cruzadas Claro, como eu sempre digo Para falar do que eles quiserem Mas o Canciones Cruzadas É onde esses caras se encontraram com tudo Para além de outros trabalhos E da amizade paralela ao anterior Eles plasmaram ali Uma coisa muito forte, muito bonita, muito importante Vocês querem falar um pouco desse trabalho? Eu te conto como aconteceu Eu conheci o Dani quando fui a Montevideo A convite da Ana Prada Grande artista, né? Uruguaia Para participar de um show dela lá E aí eu fui ao lado do Marcelo Corsetti Participar do show da Ana Prada E a Ana armou para mim um recital Num outro local Num outro local, né? Além do show dela No Museu del Vino Um lugar muito simpático E aí O cara não ia embora mais E aí ela Bom, mas lá não tinha o equipamento de som E aí a Ana então ligou para o Dani Dani, estamos recebendo uns amigos brasileiros Tu não pode arrumar um som para nós O Dani não só arrumou Mas paleteou, levou, montou e tudo E nos conhecemos ali E depois nos reencontramos Quando fizemos um show aqui em Porto Alegre Lá em Montevideo Eu, o Vitor Ramil Encontrando a Ana Prada E o Daniel Drexler E o pianista desse show era o Dani Lopes Aí nós nos aproximamos O Dani recém tinha lançado o primeiro disco dele Eu estava também, acho que com o meu primeiro Segundo Já segundo, né? E nos encantamos Pelas pessoas Pela amizade Pela música E numa mesa de bar Nós falamos Eu gosto tanto do teu trabalho Eu vou fazer umas versões Aí brinca Daqui e dali Quem sabe então vamos fazer Canciones cruçadas E ali surgiu a brincadeira A brincadeira de bar, né? Uns três meses depois O Dani me manda lá de Montevideo Duas versões de músicas minhas Realmente versionada para o espanhol E mudou O arranjo E tudo E aí eu me senti provocado Mandei duas dele também E assim começou esse bate-bola E nós lançamos Há dez anos atrás Estamos aqui comemorando Dez anos de Canciones cruçadas Onde gravamos lá em Montevideo Aqui com muitas participações De músicos de lá e daqui Cruzando canções Sensacional Eu comentei sobre a Enfim A coerência com o bloco Que a gente teve antes O Roaldo chamou Este cenário Este lugar aqui Este rincão Como ele disse Ele chamou de paisagem Era de paisagem Que ele estava falando E em seguida Ele falou Como ele escreve sobre isso Sobre as pessoas Se consubstanciarem Com a paisagem Fazerem parte dela Eu vou fazer Uma pequena variação As pessoas vestirem A paisagem Também poderia Seria uma frase Boa Para o Aldo Pois esses dois Estão vestindo o cenário Quem não reconheceu Aquele pala de seda E esse chapéu Que fica naquele cabide ali Fazem parte do nosso Do nosso Da nossa juntada De coisas afetivas Do sul da terra Aqui São modelos De pilxa Além de tudo isso Que ele estava dizendo Que os caras Fazem e fizeram Dani A tua chegada Na música Do Do Delacroix A teu ouvido Para a música Do Delacroix Parte de uma escuta Antiga De música brasileira Parte De um ponto de vista Dessa região aqui Parte do canto Do cara Como é que Como é que Se dá esse encontro O que que já vinha Antes Do teu ouvido Preparado Para as coisas Daqui do norte Como tu disseste Eu vou te fazer Um resumo O primeiro Que escutei De música brasileira Na minha casa Foi sendo muito pequenino Roberto Carlos Começou pelo rei Nada menos Que louco Comecei a escutar Vinícius Pronto A minha casa Executava muita música Muito melómeno Tudo é MPV E além disso João Gilberto E Tom Chobin Muito Bom Então Eu desde os Oito anos Eu escuto música brasileira Agora Eu cheguei Para a música Do sul Do Brasil Muito Depois Que da música Do centro Do Brasil O primeiro Que chegou Para mim Foi música Do Brasil Do São Paulo Rio E acima O sul Do Brasil Me encontrei Apresentava Que quando nós gravamos Qual para o outro Macunaíma Eu fiz essa conexão Para ser passado No programa Radial dele A rádio É muito importante Você sabe A importância Do programa Radial E ele fazia No seu programa Radial Um espaço Do Brasil E do sul Do sul Do Brasil Isso E cada músico Daqui Que chegava lá Era como se ele Já conhecesse Há muitos anos Um abraço apertado Um carinho Um amor Assim Uma recepção No estúdio Da rádio E sempre mandando Muitos abraços E saludos Para os amigos O Raul Elvanger Então voltando A falar dele Foi um dos Dos pioneiros Nessa integração Mas o O Macunaíma Falava também muito Do Carlinhos Hartlib Muito do Nelson Coelho de Castro O Bebeto Eram parceiros Que ele amava Muito daqui E nós somos Uma continuação Dessa integração Pois é Dá para chamar Talvez não seja assim Em termos Precisos Rigorosos Mas dá para chamar De uma outra geração Mesmo Esses caras São um pouco Mais velhos E fizeram Essa conexão Sul da Terra Que vocês vêm fazendo Que eu faço Como comunicador Na medida do possível A gente vai costurando Essa tal de paisagem Essa tal de paisagem comum Com as suas diferenças Tão interessantes Também Para a gente descobrir São lugarzinhos Diferentes De uma terra só Que o Saiba Tem Do meu saber Tem outros Três, quatro parceiros Importantes Nesse vínculo Um é Hugo Fatoruso Já no centro São Paulista Rio Nas suas intervenções Com Chaván Milton Nascimento Caetano Chico Ele participou Em discos De todos Logo Em Minas Gerais Participou Da turma Do clube Da esquina Pipo Espera Um músico Que é menos conhecido Mas ele estive lá Pois que turma Que turma Logo Mateu O Eduardo Mateu Formidável Música uruaio Mudou O som Da música uruaia Vindo a trabalhar Fazendo música Em boteco Onde? Em Brasil E o outro O mais estranho De todos É Gardeu Porque Gardeu Escrevia canções Com Lepera Lepera É um brasileiro Que foi morar A Argentina Por um Tema de saúde Então O famoso Carlos Gardeu Foi o primeiro Em ter uma parceria Com brasileiro Com um paulista Tremendo Escritor Que coisa Sensacional Vocês estão Comemorando Os 10 anos Do Canciones Cruzadas Mas vocês estão Produzindo outras Coisas juntos Estão compondo Estão versionando O que vocês estão fazendo? Essa música Que acabamos de cantar No início do programa É um cruzamento novo Que não está No primeiro disco Então agora Nós estamos justamente Tratando de fazer Um Canciones Cruzadas 2 Novos cruzamentos Talvez uma Uma composição Inédita Que a gente não fez Era realmente Cruzamento Porque o Dani Mostrando a sua visão Sobre canções Minhas E eu mostrando A minha visão Sobre canções dele E outras Que a gente Criou Uma visão Conjunta Então O Canciones Cruzadas 2 Que está se desenhando São Novos cruzamentos Como esse Que a gente acabou De cantar E outras mais E o que vocês estão Com vontade de mostrar Aproveitando A prontidão Então acho que a gente Poderia relembrar um pouquinho Essa é nova Não está no Canciones 1 Mostrar alguma coisa Do primeiro disco Que foi justamente Uma das duas músicas Que o Dani Me mandou E me surpreendeu muito Que é A Minha Gente Boa E que ele transformou Em Rente Buena E aí Demetrio Eu me lembro Que quando eu estive aqui Eu comentei justamente Sobre o Sobre o Canciones E eu falei Que nós não somos Especialistas O que a gente faz É Beber desse Aire Latino-americano Então Nunca é muito Preciso Assim Se a samba É realmente Uma samba Se a tchacareira É realmente Uma tchacareira Mas tem aquele Respira esse ar E mistura Porque temos outras Influências da música Brasileira Dos Beatles Do seja do que for E porque respira Porque é viva Porque caminha Vamos lá Amém Cielo Ruina Deba ver Avanza Sobre Nos De un modo Asustador Diz o seu rostro E o seu rostro De mi mano En la piel del tambor Levanta la mora Hay gente que pega fuerte Venga lo que venga Lo espera de a pie Un montón de gente buena Como un rio que crece Cambia la marea Un montón de gente buena Échale más leña al fuego Voy al Himalaya A bailar con mi amor Debajo de tu falda Canción que se aleja Llévame con vos Échale más leña al fuego Voy al Himalaya A bailar con mi amor Debajo de tu falda Canción que se aleja Canción que se aleja Voy al Himalaya A bailar con mi amor A bailar con vos Debajo de tu falda Canción que se aleja Llévame con vos Que sacado con la luz Que sacado con la luz Ay, 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 ay Cambia todo En este mundo Ay, ay, ay Lo que sacado con la luz Que sacado con la luz Ay, 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 ay Cambia todo en este mundo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ai, 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 ai. Ai, ai. Aí, Vidaliamo, mais um pouquinho. Eu estou aqui até sabendo, tentando descobrir se era para pegar o bombo ou não. Vocês pensam que tem ensaio aqui? Não tem, se eu atrapalhei alguma coisa. Me desculpe Eles estão ensaiados Eu estou aqui só tentando pegar um bico Um lugar nesse show Se tem lugar para mim ainda Vidala Vidala é dramática Vidala diz muito Vidala tem cores muito intensas Mas chama a atenção Que ela caiu na graça De alguns uruguaios Porque quando a gente lembra do Jorge Drexler Fazendo um sucesso mundial Com uma música do Oscar lá E a gente para a orelha É uma Vidala bem vidalhadinha Como também Outros temas dele Que também puxam Para esse andamento E eu já fiz Para esse compasso de Vidala Eu já fiz esse comentário por aqui Acho que vale a pena fazer de novo pela presença do Dani Deu muito trabalho no Uruguai Afirmar a música uruguaia Se afastar um pouco da música argentina Entre os folcloristas Lá pelos anos 60, 70 Fizeram um movimento Para fazer aquela música nacional Então não há mais a necessidade disso Já sabemos bem como é a música uruguaia Sim Aconteceu isso Houve uma forte amarrada na milonga Como coisa mais uruguaia Então houve todo um momento de muita milonga A milonga como identidade Dentro do folclore Porque logo temos a murga e o candombe Mas a identidade no folclórico Na milonga Cita Rosa Alfredo Cita Rosa Na minha opinião Foi quem fez a primeira ponte E ele começou a cantar sambas Eu não canto por você De cantar a samba E cantando assim Canta para mim Canta para mim Ele compõe sambas E quebrou um pouco Essa questão De fronteira fechada E logo Na minha geração Isso se voltou mais leve É, já não era aquele manifesto todo Incluso pela influência cita rosa Que nós gostamos muito de cita rosa E pela presença de tanta coisa Muito forte na Argentina É muito boa Os Olima cantavam Umas sambas bonitas Uns ares bem argentinos Entre aspas Ninguém aqui está interessado Em marcar essas nacionalidades É só para a gente falar Para as pessoas entenderem melhor A questão rítmica E eram quase sempre coisas do Victor Lima Que era um cara com a orelha parada Na Argentina Sim Eu gostei Foi da intimidade do Zolima Los Olimarenos O Zolima foi sensacional Fica mais carinhoso Mas ainda assim O gesto era Um gaúcho mais duro Os próprios Zolima cantavam com voz Mas gaúcho duro Folclorão Folclorão E os sambistas argentinos Cantam mais devagarzinho Mais suave Mais romântico Mais A samba tem outras caras lá E isso Ela é muito lírica A samba dá para tudo Nossa Assim com o Jorge Drexler Um monte de pessoas mais no Uruguai Fazendo Sambas Vidala É o gênero Menos Procurado De lá Mas mesmo na própria Argentina Ela fica meio reservada Fica meio reservada Eu amei Quando a gente ouve Olha aí A gente ouve expressões do tipo Vidala litúrgica Nada menos que isso Sim Sim Eu particularmente É das minhas línguas preferidas Do folclore Na minha visão Eu gosto mais Do ambiente Da Vidala Que da samba Mas são gostos Então bom Mas são coisas boas O ambiente Disse o Dani Lopes Eu sei que eu estou insistindo com isso Vocês em casa devem estar dizendo Tá, chega Demérito Tu já falaste isso Mas olha que conexão fantástica Com aquele papo todo sobre a paisagem Quando o uruguaio E o rio-grandense Não é rio-grandense Vamos chamar de rio-grandense Esse cara nasceu em Curitiba Mas é rio-grandense Enfim O uruguaio e o brasileiro Vão para o ambiente do Mavidala É igual aqui? Não, não é igual aqui Mas nos pertence Nos pertence a toda uma paisagem enorme Multifacetada, diversificada Que tem suas paisagens pequenininhas Para a gente explorar E colocá-las em contato Uma coisa que eu acho interessante Dos gêneros musicais A Vidal é do norte Da Argentina O norte tem outro relieve Tem serras Tem montanhas Então as músicas tem mais pausas Sem dúvida Muito silêncio E o canto é mais Porque tem mais dança Tem que chegar mais longe Então o que acontece Quando um uruguaio Que não tem altura nenhuma O mais alto De 500 metros Canta a Vidal Se apropria do gênero E vai mudar De um jeito darwinista Já pega uma pelagem local Mas pega um sotaque Do ambiente uruguaio Pegando o gênero Então vai ser cantado extinto Vai ser outro sotaque Com o gênero Segredos da paisagem E da cultura Seguimos, é claro Com este assunto Agradecer mais uma vez Para vocês Sempre é muito bom Tê-los aqui Dani Foi só a primeira Aqui na beira desse fogo Obrigado É importantíssimo Agradecer A invitação De Cantos do Sul da Terra Para nós Sentimos sempre Bem agradecidos Por isso Temos 10 anos Desta fraternidade aqui E pronto Nosso filho Canções Cruzadas 1 Vai estar Nas plataformas digitais Sim O Canções Cruzadas Está subindo Para as plataformas Agora O Canções Cruzadas 1 Ao mesmo tempo Que nós já estamos Nos debruçando No Canções Cruzadas 2 E estamos Planejando alguns shows Por Porto Alegre Montevideo Induo Assim Que é sempre Muito interessante Esse formato Então fiquem atentos Sem dúvida Atentos e agradecidos É claro Que a gente vai encerrar Ouvindo esses caras Essas canções Cruzadas Mas vocês sabem Nós Nos estamos Vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Ajuda aí Ajuda aí Demetro Que era mal partido E só me deste frio Perdido por perdido Prefiro pensar Nunca foste minha Eu nunca te quis Perdido por perdido Te deixo passar Que não me doeu Eu me finjo distraído Perdido por perdido Fiz uma canção Para os amores Amores sem razão Me joguei Me joguei Tudo o que eu tinha Mandei Queimar as naves Rezei A todos os santos Roguei Para que tu Quisesses voltar Vem de mim Ao mal diabo Pactuei Como um anjo Maldito Caí Perdido por perdido Perdi Perdido por perdido Aada Jele E aada Moô